Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal, hoje iremos falar o desfecho da novela Tyson. E claro se ainda não é inscrito, já peço que se inscreve agora no canal e não perca nenhuma das notícias do Colorado, porque estamos sempre atentos nas últimas notícias, aqui te deixaremos sempre atualizado de tudo o que está acontecendo dentro do time do povo. Por meio do site oficial na manhã deste sábado, o Inter informou que chegou a um acordo com o seu camisa 7 para a rescisão do contrato. Tyson tinha contrato até abril, mas optou por deixar o clube de maneira amigável. O Esporte Clube Internacional e o atleta Tyson chegaram a um acerto para a rescisão de contrato em comum acordo. O atacante, que tinha vínculo com o Colorado até abril, recebeu uma proposta do exterior. Informou o clube em nota oficial. Se ainda não deixou o seu like, já deixa agora seu like nesse vídeo para você não perder as últimas notícias do Inter, porque o seu like é muito importante, e assim você não perde nada do nosso Colorado. O atacante deixa o Inter após perder espaço na temporada de 2022. Tyson terminou o ano como reserva de Mano Menezes e sem gozar de uma boa relação com a torcida. A nota do clube terminou com um agradecimento para o jogador. Muito obrigado, Tyson. E aí, torcedor colorado, você gostou da saída de Tyson do Inter? Ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Fique atento, porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.